Beleza, pessoal? Boa tarde! Estou eu aqui com mais uma live, uma live especial para você. Hoje eu vou falar de duas situações que são bem interessantes. É o uso da laranja e do mamão, tanto para poder acabar com a prisão de ventre, tá, pessoal? Ou também para provocar uma diarreia descontrolada. Sim, tem muito passarinheiro que ele faz essa mistura explosiva. Eu acredito muito que o pássaro, ele possa ter prisão de ventre, tá, pessoal? Até pela motivação do pássaro, ele quando for defecar, ele ficar pulando, pulando no puleiro. Seu pássaro está com prisão de ventre. E isso acontece muito com coleiros. Já com trincafé, é mais complicado disso acontecer. Sinceramente, a gente olhando para tudo isso, a gente vê que hoje em dia, as frutas, as verduras e outro tipo de hortaliças, elas são dadas de maneira desequilibradas. Sim, e muitas vezes o passarinheiro, ele não percebe. Muitas vezes, na prática de querer agradar o pássaro, a gente acaba cometendo um erro ou outro. Isso vem muito pela vontade de querer sempre estar fazendo o melhor para o trincafé. E eu conversando com amigos pelo Brasil inteiro, sempre estão questionando a mesma coisa. Ah, meu trincaferro está cagando mole. Ah, meu trincaferro parece que está com uma diarreia. Ah, meu trincaferro está cagando uma bosta muito feia. E a gente vai ver, está lá pendurado. Ah, de tucuja laranja e também um pedaço de mamão. Gente, se seu pássaro está com prisão de ventre, laranja, ameixa e mamão, sem dúvida, vão resolver o problema do seu trincaferro. Para poder soltar laranja, mamão e ameixa, são ótimos, mas tudo tem que ter um prazo. Porque também o remédio, ou o medicamento, ou a cura, pode se transformar também num grande veneno. Eu sempre falo para os amigos passarinheiros o seguinte, se você for da laranja, nunca dê casado com mamão. De jeito nenhum. Ah, Jotagão nem sabia que o meu trincaferro, ele poderia comer ameixa. Ele pode. Sim, é ótimo para prisão de ventre. Como eu disse para vocês no início desse vídeo, pássaros que quando vão cagar, ficam pulando no poleiro. Você sempre vai ver o seu coleiro fazendo isso. No caso de pássaros que estão ressecados. E o que vem provocar isso? A alimentação desenfreada por sementes. Pássaros que geralmente se alimentam de muita semente, muita semente, e não tem uma variação. No caso dos coleiros, o pepino, o próprio tomate, às vezes o giló, né, muito bom. Hortaliças como o tal, o da couve, fazem grande diferença para que o coleiro, ele não tenha esse ressecamento. No caso dos trincaferros que já cagam bastante, você oferecer essa mistura explosiva, você pode com certeza passar uma semana desigual, caçando o problema e não encontra. E acontece, tá pessoal, do passarinheiro, ele caçar o problema e não encontrar. E muitas vezes é como eu disse, você quer acabar agradando, mas você acaba fazendo mal para o seu próprio pássaro. Então é super importante, você que está do outro lado, assistir esse vídeo. Deixa o seu like, principalmente nesse momento, que a gente está precisando muito do seu apoio, da sua moral. Tente entender o que você está oferecendo. Cada dia, tente trazer coisas novas, frutas novas. Procure a essência, o adocicado, o sabor, o frescor de cada fruta. Desculpa pessoal. Para o seu pássaro ter elaborado para ele a alimentação essencial. Então, eu fazia sempre assim. Eu quando ia oferecer, eu oferecia laranja e mamão junto. E eu acabei tendo um problema grave dentro da minha casa. Primeiro, que a minha gaiola podia estar limpa, como fosse. Estava sempre suja. As talas da gaiola sujavam muito. As paredes sujavam muito, tá pessoal? E uma caatinga enorme, uma caatinga horrível. E isso que eu vou falar aqui agora, acontece muito com os passarinheiros. Não adianta só você limpar a gaiola. Não adianta você limpar a tala da gaiola. Não adianta você limpar os puleiros. Sendo que o lugar, a parede onde você está colocando, está imunda. Está suja. E isso aí pode trazer, além da diarreia, também grandes parasitas, fungos, bactérias. Porque, olha pessoal. Veja bem o que eu vou falar. A casa do pássaro é a gaiola. Mas o local onde ele mora, onde ele fica, também tem que estar limpo. Então, se você está aí do outro lado e amanhã, de manhã cedo, você pensou, vou colocar mamão e laranja junto. Preste bem atenção. Ou um ou outro. Isso uma vez por mês. Lembrando que o mamão, se o seu pássaro estiver ressecado, até mesmo para a gente mesmo, que estiver ressecado, o mamão é uma ótima pedida. Mas, no caso dos pássaros, solta muito. E isso pode acabar desenfreando aí uma diarreia crônica e levar o seu pássaro até a óbito. Então, fica tranquilo, tá? Laranja e mamão é uma ótima pedida. Vamos saber oferecer, de que maneira oferecer, para a gente poder estar sempre na estabilidade com os nossos pássaros. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo possa te ajudar. No caso do seu pássaro estar ressecado, trinca-ferro, ameixa, mamão e laranja vão ajudar pra caramba. No caso do seu trinca-ferro não estar ressecado, não ofereça essas três misturas juntos. Sem dúvida, é uma bomba relógio pro seu pássaro. Paciência é tudo. Se inscreve no canal, deixa o seu like. É hora de criar.